Este é o outro jogo de cozinha, confeccionado dentro dessa semana, com três peças, seguindo o passo a passo da PoliArts Crochê, com o tapete quadrado, só que finalizei com o bico da Mari Souza Crochê, que ela fez naquele joguinho dela, Sonho de Valsa. Trabalhei com melancia e com o cru da nossa querida ponta firme na hora em seis com agulha três. Olha que amor que ficou! Olha o canto, que maravilha! Fiz dez carreirinhas e finalizei com o bico. Essa peça, nesse jogo, pesou um quilo e trezentos e setenta e uma gramas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, se assim Deus nos permitir! Tchau! 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 Tchau!